E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo você vai aprender matemática definitivamente ao aulão de matemática para concursos. Renato, eu já desisti, eu já tentei de tudo e não consegui aprender matemática para concurso. Não vai ser você e o Marcão, vocês dois, que vão conseguir fazer com que eu aprenda. Galera, escutando essa frase assim, a vida inteira você esteve nas trevas e tudo mais, eu até, se eu estivesse do teu lado assim, eu ia ficar até pensando, pô, esse cara não vai me levar para a luz. Mas, cara, nós estamos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos com o Método MPP. E é o caso do nosso aluno aqui, Emmanuel. Ó, gostaria de deixar minha eterna gratidão aos professores Marcão e Renato. Com os métodos ensinados por estes caras, consegui gabaritar a prova de Operador de Gás 2018.2. Eu assisti apenas os vídeos do canal no YouTube. Imagine só o curso completo. Pena que não obtive o mesmo preparo em português e acabando errando quatro questões. Mas graças ao MPP, eu tive um ótimo rendimento em relação aos outros concursos. Brevemente, estarei estudando para Polícia Civil Ceará e Matemática vai ser no MPP. Emmanuel. O cara estudando só pelo YouTube conseguiu gabaritar a prova. Imaginato, então eu não preciso do curso. Não, ele mesmo já disse, ó. Então, só que o YouTube está bom. Depende da pessoa. Ó, apenas os vídeos no canal no YouTube. Imagine só o curso completo, né? Ai, mas eu vou estudar só pelo YouTube e vou gabaritar. Depende da pessoa. Por exemplo, você pode se formar em física só vendo o número, o vídeo no YouTube. Se você for o Einstein, tudo bem, né? Se você tiver uma facilidade, tudo bem. Mas você tem que ter o conhecimento. E o conhecimento do método MPP nós ensinamos diretamente no nosso site. Show de bola. E hoje é o nosso último aulão de 2018. 2018 que foi um ano muito bom aqui para o MPP. Maravilhoso. Crescemos ainda mais. Eu estava, semana passada, conversando com a Debra sobre essa transformação, né? Tudo que eu vivenci aí na minha vida pessoal e na minha vida profissional esse ano. Foi muito agitada. E aí, galera? Meu olho encheu de lágrimas a gente conversando, eu falando as coisas. Porque, cara, eu recebi um depoimento desse aqui, que a gente faz essa coisa no YouTube. A vida é muito mais do que dinheiro, né, gente? Eu não tenho essa coisa de pensar só no dinheiro, óbvio. O dinheiro a gente precisa para viver. Mas, cara, você poder participar dessa parte tão importante da vida do teu aluno, eu acho que não tem preço. E assim, nós não temos dimensão. Porque a quantidade de pessoas que devem se ajudar e por alguma... Que nós devemos ajudar e por algum motivo não chega e dá o retorno para a gente... Tudo bem. Agora, se você está vendo esse vídeo, teve uma experiência boa com o método do MPP, ou não teve também, porque críticas a gente tem que aprender e crescer em cima disso. Ninguém é perfeito. Então, cara, deixa um depoimento para a gente lá no site. Tem lá, Matemática para Passar, depoimentos. Deixa um depoimento para a gente, que 2018 foi um ano muito bom. Em 2019, nós queremos fazer melhor ainda. E olha só, estamos completando 4 anos de Matemática para Passar. E pensando nisso, todo site está com 40% de desconto, mas só até hoje. 11h59, não adianta. Corre lá, aproveita. É a última para fechar 2018. Esse é o presentão de vocês de fim de anos. Dá pelo método MPP com 40% de desconto. Show de bola? Então, vamos começar aqui o nosso último aulão. Vamos lá? Esse aulão, ele já foi gravado. Você está vendo isso, mas tem um bate-papo ao vivo aqui. Por quê? Porque no YouTube tem um recurso que se chama Estreia. E aí a Estreia é um vídeo gravado que você programa uma estreia, igual filme. Tá? E só que tem um diferencial. Você tem um bate-papo ao vivo. Ou seja, a Estreia, galera, é o ao vivo sem ser ao vivo. Porque tem um bate-papo. E nós estamos aí com vocês. Pode mandar aí que a gente vai estar conversando aí com vocês. Tá legal? Manda aí. Manda aí. Valeu? Ó, minhas redes sociais estão aí. prof.renatoyveiro, meu Instagram, minha página também. Do Marcão, vamos lotar o Instagram do Marcão, Marcão MPP. E a página é Marcão. E vamos começar. Gente, primeira coisa pra gente começar com o pé direito aqui com o método MPP. A primeira coisa, pessoal, é você sublinhar o que é importante no texto. Tá legal? A primeira coisa é essa. Você sublinhar o que é importante no texto. Ok? Esse é o princípio básico do método MPP. Em um certo site da internet, qualquer link clicado pelo leitor sempre o conduz a outra página diferente das demais. Que contém sempre dois links. Então, você clica aqui num link e aí vai pra uma página diferente que sempre tem dois links. Show? Quando você clica, aparecem dois. Tá? Dependendo dos links que o leitor clicar, ele faz uma sequência de leitura diferente. Por exemplo, na página inicial, há os links viagens e cultura. Se ele clicar em cultura, na próxima página encontrará os links comidas e tradições. Porque sempre tem duas opções pra ele. Ele clica no link, tem duas chances, tá? Considerando o leitor que a partir da página inicial desse site faz dez cliques, sempre escolhendo um link de cada página, quantas sequências de leituras diferentes ele poderá fazer? Meu Deus! Olha pra cá, ó. Ele faz dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro primeiro, galera, ele vai ter quantas chances? Duas. Questãozinha de análise combinatória, né? Pro segundo, ele vai ter quantas chances? Duas, pra ler. Por quê? Porque as opções de leitura, ele clica e aí tem duas opções, tá? Pro terceiro, duas, 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 duas. No total, é só você multiplicar. E aí, galera, a resposta pode estar o resultado dessa conta ou pode estar em forma de potência. Então, antes de você chegar e dar a resposta, é bom que olhe pra resposta. Opa, tá em forma de potência. Dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, dez vezes? É dois elevado a dez. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o Vzinho da vitória. E simbora fazer a próxima, achou? Então, começamos aí com o pé direito, esse nosso último aulão de 2018. Show? Dois elevado a dez. Letra A. Maravilha. Então, simbora, galera. Vamos lá. Vem comigo. Fazer a divisória. Ó, uma de função de segundo grau. Vira e mexe aparece. Tá até começando a aparecer mais, né? Porque, geralmente, os assuntos de matemática sempre caem. Tudo quanto é prova, maioria das provas, razão, proporção, regra de três, porcentagem, frações, são assuntos que sempre caem, tá? E aí, agora, dependendo da prova, tá vindo a função do segundo grau. Eles estão começando a colocar também. Mas simbora, não são todos, não, tá? O valor de m, para que a função quadrática dada por f de x, igual a m menos 3x ao quadrado, mais 4x, mais 5, tenha valor mínimo na abscissa x igual a menos 1, é? Aí você, ai meu Deus, a valor mínimo na abscissa x igual a menos 1. Jesus, o que que eu faço, Renato? O valor mínimo na abscissa x igual a menos 1. Calma aí. Tu não sabe o que é abscissa? A abscissa é x. Quando ele fala, para ter valor mínimo, é o quê? x do vértice. Então, ele quer saber o valor de m, nessa função que eu vou reescrever aqui, f de x igual a m menos 3x ao quadrado, mais 4x, mais 5. Ele quer saber qual o valor do m, para o x do vértice ser igual a menos 1, é isso que ele quer. Tudo bem? Ele quer saber qual o valor do m, para o x do vértice ser igual a menos 1, é isso que ele quer. Tá legal? Show de bola? Por quê? Valor mínimo na abscissa x igual a menos 1. Valor mínimo é o quê? É o vértice, que vai delimitar. E x igual a menos 1 é o x do vértice. Tranquilo? O x do vértice tem uma formulazinha. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu vou ter que menos b sobre 2a é igual a menos 1. E aí, basta você separar aqui quem é o a, o b e o c, para substituir. O a é m menos 3, que é esse cara, quem está com a letra ao quadrado. O b é 4 e o c é 5. Agora, gente, eu vou trazer para cá. Para a gente substituir. Vamos substituir? Quem é o b, gente? 4. Então, vai ficar menos 4 sobre... Quem é o a? m menos 3. 2 vezes m menos 3, igual a menos 1. Show? E aí, eu vou multiplicar. Aqui é 1, né? Posso botar 1 e vou multiplicar cruzado logo, tá? Vai ficar menos 2 vezes m menos 3. Tudo bem? Que é menos 1 vezes isso, fica menos 2. igual a menos 4 vezes 1, menos 4. Ok? Renato, tem que distribuir. Pô, vou fazer isso agora. Tum, tum. Menos 2 vezes m, menos 2m. Menos 2 vezes 3, mais 6, igual a menos 4. 6 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, fica menos 2m, igual a menos 4. Vou devagarzinho, tá? Menos 4, menos 6. Isso daí fica menos 2m, igual a menos 10, né? Vindo para cá. Aqui, galera, multiplica logo por menos 1. Por que, Renato? Tem que multiplicar por menos 1. Porque você quer m, não menos m. Então, tu multiplica os dois lados por menos 1, que fica positivo. Aí, você fica com 2m, igual a 10. Logo, m é 10, dividido por 2. Qual o valor do m, galera? O valor do m é 5. Está aí. Esse é o valor do m. Qual é a minha resposta correta? A letra B. Marca o V da vitória. Marca aí, visão da vitória. Mais uma questãozinha. Show? Pegou a maldade no coração aí, para não deixar o inimigo agir? Então, sim, bora fazer a próxima. Vamos lá? Bora fazer a próxima. Vamos lá? Simbora! Ó, gente, questão com muito texto, pula e vai direto para o I. Nesse caso, é uma questão certa e errada, estilo SESP. Ai, eu tenho medo da SESP. Mas, uma hora, pode acontecer de você ter que fazer um concurso do SESP. Então, vamos pegar aqui o jeito. Prova do SESP é um item, é uma afirmação. O cara está te afirmando que aquilo acontece e você vai ver se aquilo realmente acontece. Se acontecer, beleza, está certo. Se não, está errado. E sempre que tiver texto, não só na SESP, mas SESP é que tem mais texto. Você vai pular e vai direto para a questão. No caso, o item. Então, textão, vou direto para o item. Vamos lá? Para 0 menor ou igual a N menor ou igual a 10, ou seja, para um N de 0 a 10, tudo bem? É isso que ele está falando, é assim que se lê. A sequência de termos a N forma, nessa ordem, uma progressão geométrica. Meu Deus! Tem que ver que sequência é essa a N. Vamos lá? Então, considere que, durante uma certa epidemia, cada indivíduo, começando no dia seguinte ao que foi infectado pelo vírus transmissor da doença, e durante 10 dias consecutivos, contamine diariamente um outro indivíduo. Assim, se o indivíduo é infectado no dia 0, no dia 1 ele continuará infectado e contaminará mais um indivíduo. No dia 2, serão 4 infectados e assim sucessivamente. Então, vamos lá? No dia 0 só tem um cara. No dia 1 vão ter o quê? Ele contaminará mais um. Então, serão 2. No dia 2 serão 4. No dia 3 vão ser o quê? 8. Está dobrando. E assim por diante. No dia 11, o ciclo de vida do vírus completa-se. E para o primeiro, completa-se para o primeiro indivíduo infectado, que então livra-se da doença. O mesmo se repetindo para os demais indivíduos quando se completam 11 dias, após eles serem infectados. Com base na situação hipotética, representando por AN o número de indivíduos infectados, N dias após a ocorrência da primeira infecção, por esse vírus, e supondo a 0 igual a 1, julgo os itens a seguir. Então, ó, A0 é o primeiro dia, né? A0 é igual a 1. Quando for para A1, né? Primeiro dia, né? O dia está ali, ó. Dia 0. No dia 1, A1, vão ter 2. O A2, como ele falou aqui no texto, né? No dia 2 serão 4. O A2 é 4. O A3, galera, vai ser o quê? 8. O A4 vai ser 16. E assim por diante. Repara, está sempre dobrando. Se você tem uma sequência numérica que está sempre dobrando, galera, o que significa? É uma progressão geométrica. Então, é uma progressão geométrica. Sim, o item está certo, né? Até porque aqui tu vai até o A10. A5 é 32 e assim vai. Até chegar no A10. Que é o que ele limitou. Certinho vai ser uma PG, que a partir daí o primeiro vai se livrar, aí vai mudar. Mas, como ele falou de 0 a 10, está certíssimo. O item está certo. Por isso que ele limitou. Show de bola. Beleza aí, questãozinha de PG, bacana, para a gente não errar, né? Então, vamos lá? Vamos seguir? Bora, vem comigo. Mais uma questãozinha. Vamos quebrar essa daqui. No amor, no talento, no método MPP para ser feliz. Vamos lá? Ó. Numa caixa, encontram-se 90 bolas. Então, são 90 bolas. Show total. Algumas vermelhas e as demais amarelas. Se a razão entre o número de bolas vermelhas e amarelas é igual a 1 quarto, opa, já está na maldade. Falou razão, coloca o K que vem a solução. Show. Mas, vamos ler a questão toda? Vem comigo. Então, ao se retirar ao acaso uma bola dessa caixa, opa, o vento mudou, hein? A probabilidade de que a mesma seja amarela, aí você, meu Deus, o que eu vou fazer, Renato? É a probabilidade. Eu começo a tremer. Calma. Presta atenção. Olha só. Gente, você, a primeira coisa é separar o que a questão deu. Qual é o total? O total são 90. Ele falou que a razão de vermelha para amarela é 1 quarto. Show? E aí, galera, você pode fazer assim essa questão. Você pode, né? A razão coloca o K, vai achar o número de vermelhas e de amarelas e depois achar a probabilidade. Só que eu vou te dar um poder. Gente, se ele falou... Pensa aqui comigo. Que a razão... Pode esquecer o total, tá? Como ele pediu a probabilidade, você pode esquecer o total. Tudo bem? Pode ir direto nas razões. Se ele falou que a razão de vermelha para amarela é 1 quarto e ele pediu a probabilidade de ser amarela, o que você vai fazer malandramente? Você vai considerar que vermelha é 1 e amarela é 4. Logo, o total são 5. Show de bola? Daí, a probabilidade de ser amarela vai ser o que eu quero? 4 no total de 5. Show? 4,5. Acabou. Eu fiz em 1 segundo. Multiplica geral por 100% para passar para a porcentagem, que a resposta é aquela. 100 por 5 dá 20%. 4 vezes 20% dá 80%. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o vizinho da vitória. Show? Mas, Renato, eu quero achar. Você pode achar o valor da vermelha e da amarela e fazer probabilidade. É o que eu quero sobre o total. A probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Quantas amarelas eu tenho? 4 no total de 5. Matou a questão, zero trauma. Só que, galera, como aqui é proporcional, o valor que der de vermelho e amarelo, no final, sempre vai chegar nessa proporção de 1 quarto. Então, eu não preciso automaticamente do valor. Eu já chego direto. Tá legal? Se você quisesse fazer, poderia. Mas aqui é muito mais simples. Tudo bem? Show? Questãozinho. Vai ser feliz. Tá? Maravilha. Dá o teu pause, copia, pega essa visão aí, o Thundercat Hall, visão além do alcance, olho de Thundera, se bora para a próxima. Ai, meu Deus, eu já começo a tremer quando eu vejo função exponencial. Ai, Jesus. Me salva, calma, amor. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tudo vai dar certo. Não podemos perder. Ó, podemos perder tudo, menos a fé. Vamos lá. Uma bateria descarrega de acordo com a função. Aqui está a função. Sendo C0 a quantidade inicial de carga e AT a quantidade de carga após T horas de uso. Então, está ali. Então, está ali, C0, AT, né? Sabendo que a bateria está totalmente carregada, calcule o tempo para a carga da bateria se reduzir a 50% da carga inicial. Gente, a carga, a quantidade inicial, S0, vai chegar a 50%. Gente, posso te dar poderes? Você sai do MPP um super-herói para destruir as bancas. Galera, aqui está a função. A função é essa aqui, ó. AT e o AC0 vezes 2 menos 0,1T, tá? Ele falou que a carga da bateria vai se reduzir a 50%. Primeira coisa que você tem que saber, 50% é a metade da inicial, tá? Toda vez que a questão falar da inicial, você vai fazer muito rápido. Show de bola, te prometo. E assim, a maioria das questões fala da inicial, tá? O que você vai fazer? A inicial é C0, né? Tudo que ele falar, há quanto tempo da inicial, para chegar a tanto da inicial, você vai esquecer isso aqui sempre. Quando for algum valor da inicial, você vai esquecer isso aqui, vai sobrar isso aqui para a tua. E vai igualar o que ele falou. O que ele falou? Ele não falou que é 50% da inicial, é metade da inicial. Então, tu vai esquecer tudo, vai ficar só com essa exponencialzinha aqui, e vai igualar a metade, que é o que ele falou, que é 50% da carga inicial. Igual a meio. Show de bola? Vai fazer exatamente isso. Sempre, Renato, sempre. Se ele falasse o dobro, você colocaria 2 ali, tá? Se ele falasse o triplo, você colocaria 3. Faria a mesma coisa e guardaria 3, do inicial. Sempre que falar do inicial. Agora, quando eu não falar do inicial, vai ter que substituir e resolver. Tá legal? Mas, falou do inicial, mais das questões fala do inicial. Gente, olha para cá. Agora a gente tem que ter na mente propriedade de potência. Cara, a base está 2. Para eu ter base 2 aqui, eu tenho que inverter o expoente. O expoente não, perdão, a base. Tenho que inverter. E toda vez que eu inverter a base, troco o sinal do expoente. Repete comigo. Olha para cá. A base é 2. Pô, dá para ter 2 aqui. Só que para ter 2, você está vendo, vai ter que inverter. Toda vez que inverte a base, troco o sinal do expoente. Repete em casa. Toda vez que inverte a base, troco o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,1t igual a 2a menos 1. Show? Agora está lindo. Bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar menos 0,1t igual a menos 1. Gente, menos com menos, não pode ter menos 0,1. A gente até trocou essa ideia nesse aulão de hoje. Eu multiplico os dois lados por menos 1. Então, vai ficar 0,1t igual a 1. Daí, o t é 1 sobre 0,1. Show? Tudo bem? Gente, sempre. Para acabar com a vírgula, o que vocês vão fazer? Se tem um número embaixo, você bota um 0 em cima. Então, a brincadeira vai ficar 10 sobre 1, que dá 10. Então, o tempo são 10 horas, no caso. Marco o V da vitória. E sim, bora fazer a próxima. Show? Sensacional essa questão, né? Ficou bem legal essa questão. Pega esses poderes que eu estou te dando aí. E, ó, vou te dar mais um bisu aqui, hein? Hoje, acaba hoje. Aniversário matemática para passar. Todo site com 40% de desconto. Então, corre lá para a gente arrebentar, tá? Simbora. Bora. Um contêiner no formato de paralepípedo retângulo tem o comprimento de seus lados internos diretamente proporcional a 3, 4 e 5. Então, o comprimento é diretamente proporcional a 3, 4 e 5. Se o volume desse contêiner é de 1.620 metros cúbicos, a soma dos seus lados... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa. Eu vou fazer o desenho só para você visualizar. Porque, às vezes, a galera precisa vir, né? Fazer o desenho. Não precisa, não. Preste atenção no que eu vou falar daqui a pouco. Aqui está o contêiner, o contêiner que tem forma de paralepípedo, né? 3, vou botar aqui 3, 4 e 5. Tudo bem? Gente, o que é que nós combinamos? Toda vez que eu falar diretamente proporcional, coloco o K. Não é isso? Regra do Kd. Então, aqui é o quê? 3K, 4K e 5K. E ele falou que esse volume desses caras dá 1.620 metros cúbicos. E ele quer a soma deles. O que ele quer? Ele quer a soma deles. Então, ele quer 3K mais 4K mais 5K. Ou seja, 9, 12K que ele quer achar. Renato, calma aí. Eu não entendi essa soma aí. Eu já vou te explicar. Olha para cá. Só no pisco. Ele quer, galera, a soma dos seus lados. Um lado é 3K, outro é 4K e outro é 5K. Soma ali com K mesmo. 3 mais 4 mais 5, 9, 12K. Então, a resposta, na real, é 12K. Por que eu estou fazendo isso? Mais um poderzaço que eu estou te dando. Por quê? Ao invés de você achar o valor de K, depois substituir, 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 somar. No final, é só fazer uma continha. 12 vezes o valor que tu achar do K. Show? Maravilha. Pegou essa visão aí? Então, vem comigo. Gente, o volume de um paralepípedo é o produto das três dimensões. Então, na hora que eu multiplicar esses três, tem que dar 1620. Então, simbora. 3K vezes 4K vezes 5K. Isso vai dar 1620. Coisa linda. Ó, vamos lá. É 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Gente, K, 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 K. Não é pra rir, né? Coisa rindo, tá? K, K, K. Piadinho horrível, mas não é. Gente, K vezes K. Vez K é K ao cubo. 60 vezes K ao cubo igual a 1620. 60 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo, né? Então, vai ficar K ao cubo igual a 1620 divididos por 60. Corta o zero. Daí fica K ao cubo igual a 162 dividido por 6, que dá 27. Show? Potência vai pro outro lado, raiz. Então, K é raiz cúbica de 27. Ai, meu Deus, eu não sei tirar raiz cúbica, gente. Vamos lá. 27 fatora, fatora, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como o índice é 3, se tiverem 3 iguais, eles saem da raiz. Opa, opa! Olha os matemáticos vuduzeiros aí. Saiu da raiz, não saiu? Então, o valor de K só pode ser 3. Pronto. Esse é o valor do K, 3. Entendeu? Sempre que for pra achar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quarta, fatora o número. O índice é 3. Então, se tiver 3 iguais, cai fora da raiz. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Ah, se tivesse só... Se fosse assim, Renato. 2, 3, 3, 3. Esses caem fora e esse continua. Aí ficaria 3 raiz cúbica de 2. Zero trauma. Tudo bem? Show de bola, então. Agora, vamos lá. Ó. Pega aqui. Pra chegar na soma, olha só como vai facilitar a nossa vida. Por quê? Senão, você teria que fazer 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3 e depois somar. Aqui é só uma conta. 12K é 12 vezes 3 que dá 36. Show? Qual é a letra correta? A letra B de bola marca o V da vitória. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Essa foi mais uma questão que a gente quebrou aí. Show? Ficou sensacional. Ficou, gente? Eu tenho certeza que você é amor. Então, simbora. Vamos fazer mais. Vamos lá? Bora. Ih, já ficou a divisória aqui. Coisa linda. Um auxiliar de atendimento de promotoria, trabalhando 8 horas por dia, epa, olha o cheiro. Cheiro de quê? Regra de 3. Durante 10 dias, atende a 50 pessoas. Então, 8 horas por dia, durante 10 dias, atende a 50 pessoas. Quantos auxiliares de atendimento são necessários? Olha, ele quer quantos auxiliares de atendimento são necessários para atender 240 pessoas em 4 dias, trabalhando 8 horas por dia. Ai, meu Deus. Galera, de antemão. Maldade no coração. Eu sei, eu vou fazer do jeito que eu acho que você faria. Olha pra cá. Um auxiliar, trabalhando 8 horas por dia, provavelmente tu ia fazer assim. Então, vamos lá. Durante 10 dias, atende 50 pessoas. Faz 50 atendimentos, né? Lembra que não é pessoa ali, atendimento. Ah, como é que eu sei que é atendimento, Renato? Tá escrito. Tá escrito ali, gente. 50 atendimentos, tá? Quantos auxiliares, x auxiliares de atendimento são necessários para atender? 240 pessoas, 240 atendimentos. Show de bola? É em 4 dias, trabalhando 8 horas por dia. E aí, o que o inimigo faz aqui? Que você, ai, meu Deus, tem 8 e tem 8, o que é que eu faço? Esquece. Quando for igual, você deve esquecer. É isso. Eu já ia falar isso direto. Ó, galera, deu igual, esquece. A hora é igual, não conta. Mas eu sei que com certeza no dia da prova, vamos ser honestos, você pegaria e separaria. Então, agora tu já sabe. Esquece, tá legal? É pra esquecer. Então, vamos lá, gente. Vamos analisar. Ó, a base pra analisar sempre é a coluna do x. E aí, você vai analisar a coluna do x com essa e com essa. Galera, no método MPP, agora nós usamos o método do fica em cima. Método do fica em cima. O que é o método do fica em cima? Primeiro passo do método do fica em cima é você fazer sabe o que, gente? É você pegar e analisar. Você vai analisar se aumenta ou diminui a coluna do x, tá? É a coluna do x. Então, vamos lá. 10 dias, eu precisei de um auxiliar pra fazer o trabalho. Se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou precisar de mais auxiliares pra fazer o mesmo trabalho. Correto não? Por quê? Eu tive 10 dias, um auxiliar. Se eu diminuir pra 4 dias, eu vou precisar de mais auxiliares. Show de bola? Tranquilo? Então, boto mais. Por que boto mais aqui? Mas diminuiu, Renato? Não, gente. É o sinal da coluna do x. Aumentou. Né? 50 atendimentos, um auxiliar fez. Pra fazer 240, eu vou precisar de mais auxiliares. Tudo bem? Sempre você coloca ali o que acontece na coluna do x, tá? Agora, pessoal, na hora de armar, que entra o método do fica em cima. Você sempre vai botar x igual um traço, ok? O número que tá com x, tu bota em cima. 1. Show? Bota em cima. Agora, onde tem mais, por que o método do fica em cima? Porque o sinal vai mostrar quem fica em cima. Por isso que a método do fica em cima. O sinal, ele vai mostrar quem fica em cima. Se for mais, o maior é em cima. Se for menos, o menor é em cima. Aqui é mais, o maior é em cima. 10 em cima, 4 embaixo. Vezes, sempre multiplicando. Aqui é mais, o maior é em cima. 240 sobre 50. Show? Ó, vou cortar aqui, pra ficar legal. E vou simplificar o 24 com 4. Vai dar 6. E vou simplificar também esse 5 com esse 10, pra dar 2. Então, o que sobrou aqui pra mim? Só em cima, ó. 1 vezes 2, vezes 6, que dá quanto? 12. Então, tu precisa de 12. Marca aí o V da vitória. É o método do fica em cima. Show? Maravilha aí, galera. Tranquilo? Dá o teu pause, copia. Vamos seguir fazendo aí a nossa próxima questão. Vamos lá? Show de bola. Vamos lá. Vem comigo. Simbora. Em uma determinada cidade, 30% da população está desempregada. Além disso, 20% desse total de desempregados é constituído por indivíduos que estão desempregados há mais de um ano. Mais de um ano. Então, 20% dos desempregados estão há mais de um ano. Qual é a porcentagem da população que está desempregada há mais de um ano? Qual é a porcentagem que está há mais de um ano? Ai, meu Deus, Renato. Questão de porcentagem não tem valor. Se não tem valor, abre um sorriso. Por quê? Toda questão de porcentagem que não tem valor, você bota o 100. São 100 pessoas desempregadas, por exemplo. Daí, galera. 30% está desempregada. Então, vamos lá. Desempregada é 30%. Quanto é? 30% de 100, galera. É 30, né? Aí, ele fala que, além disso, 20% desse total de desempregados está há mais de um ano. Vai na árvore, ó. Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano e 20%. 20% de quem? De 30. Pô, galera. Vamos ter que encontrar 20% de 30. Como é que eu faço para achar 20% de 30? Olha para cá. 20% você acha 10 e multiplica por 2. Não é isso que tu faz no teu dia a dia? Então, é isso que tu vai fazer na prova. Não tem mistério. 20%. Ó, acha 10. Achar 10 é só voltar uma casa. Dá 3. Agora é só multiplicar por 2. Então, isso dá 3 vezes 2. Então, são 6 pessoas que estão há mais de um ano. Aí, ele pergunta qual é a porcentagem da população que está desempregada há mais de um ano. São 6 de 100. Então, a resposta é 6%. Acabou. Qual é a letra? B de bola, né? Porque é da população. Então, é 6 de 100 que dá 6%. Show? Maravilha aí. Pegar o jeito. Tranquilo. Promete que não vai esquecer. Eu estou pedindo muito. Simbora, então. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, vem comigo. Próxima questão, questão de juros. Ó, questão maneira de juros. Então, simbora. Ó, uma empresa toma um empréstimo de 200 mil. Então, separei 200 mil por 20 dias. 20 dias. Há uma determinada taxa de juros no regime de juros simples. Então, já sei que é juros simples, né? Considera que ao final desse período, os juros pagos são de 8.800. Então, esses são os juros, né? Assim, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo, considerando o mês com 30 dias, foi igual a... Pô, ele quer a taxa, né? Separei tudo. Eu sei que é juros simples. Antes de você ficar desesperado, cara, separa as informações. Tu já sublinhou. Por isso que no método do MPP, a gente manda vocês separarem primeiro. Manda não, a gente ensina vocês a separarem primeiro, pra depois resolver. Tu consegue. Vamos lá, ó. Ó, o empréstimo é 200 mil. Então, capital, 200 mil. Show? Aí, o Zé, que é o final desse período, 20 dias. O tempo são 20 dias. Aí, os juros pagos foram 8.800. Tá? Aí, ele quer a taxa mensal, só que a taxa de juros simples mensal, que ele quer, tá? De cara aqui, galera, pra facilitar a nossa vida, entendo uma coisa. Matemática financeira, o princípio básico diz que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade, né? Então, se eu quero a taxa ao mês, a taxa deve estar ao mês. Perdão. Se eu quero a taxa ao mês, o tempo deve estar ao mês. Então, eu devo passar esse tempo de dias pra meses. Um mês tem 30 dias, ele até botou aqui. Mas tá trabalhando com financeira 30 dias. Pô, pra você saber qual é a fração que 20 dias representa de um mês, basta pegar 20 e dividir por 30, ok? Cortei o zero. Quanto é que dá esse tempo aí? Esse tempo aí dá 2 terços, tá? 2 terços do mês. Tá? Então, isso aí é 2 terços do mês. Ok, ok? Isso aí é 2 terços do mês. 2 terços do mês, ok? Agora, é só eu substituir na fórmulazinha. Qual é a fórmulazinha? J igual a CIT sobre 100, correto? Só substituir. Galera, mas olha só. Quando você vai substituir aqui no juros simples, você tem zero? Pode cortar dois zeros, aí diminui o teu trabalho, tá? Então, vai ficar J88 igual, qual capital? É 2, 1, 2, 3, virou 2.000. Vezes a taxa que é I, ou X, que é como queira, sobre dois terços. Isso tudo dividido por 100. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Por favor, olha pra cá, meu filho. Por favor, pelo amor de Deus, gente. Vixe, 2 terços, não divida, leva na fração. Imagina, eu tenho horror à fração. Não, você vai passar a ter amor. Porque se você dividir, esse caso, então, dá uma dízima periódica. Aí, tu vai arredondar, é o primeiro passo pra tu errar, ficar perdido. Na fração fica bonitinho, você vai ver. Aqui, galera, dividido por C, ó. Não fica bem pânico, não, porque esses dois zeros vão embora. Então, a brincadeira vai ficar como? 88 igual 20 vezes I vezes 2, 40 I sobre 3, ok? Aqui embaixo, eu vou botar 1 e vou cruzar. Então, vai ficar como a brincadeira? 40 I igual 3 vezes 88, né? 3 vezes 88. 3 vezes 88, galera, vai dar 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24, vai dar 264, tá? 40 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 264 dividido por 40. Você pode pegar 264 e dividir por 4. E depois voltar a uma casa, porque, ó, você divide por 4, depois por 10, e aí dá certo. Show de bola? Promete que não vai esquecer disso? Então, simbora. 264 por 4 dá 66. 264, ó. 6 vezes 4, 24, sobra 2, 24. Só que depois você tem que dividir por 10. Então, a taxa é 6,6%. Renato, eu posso sempre fazer essa conta, quando for pra dividir por 30, por 40? Pode. Divide por 3, depois volta uma casa, tá? 6,6%. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o Vzinho da vitória. Lembra da formulazinha do juros simples, que é CIT, sobre 100. Não pode esquecer. Show? Maravilha aí? Tranquilo, então. Dê o seu pause. Simbora, fazer a próxima aqui, a próxima questão. Vamos lá? Vamos lá. Com a gente. Considere as quatro sentenças abaixo. Correto afirmar aqui? Primeiro. 4,3 é menor que 4,298. Não! Então, isso é falso. Isso é falso. 4,3. 4,3, 4,29. Não vai ser. É maior. 2,5 é igual a 74 sobre 1,85. Gente, o que você faz aqui malandramente? Não se estresse. Ele falou o quê? Que 2,5 é igual a 74 sobre 1,85. Pô, pega 74 e divide por 2. Isso vai dar 37. Agora, basta você ver se 5 vezes 37 dá isso. Você pode ir simplificando, sem medo. Ou então, já vai direto, ó. 5 vezes 37. Quanto dá isso? 1,85. Opa! Multiplicou por 37. Multiplicou por 37. Então, é igual. Frações equivalentes. Então, aqui é a verdade. Tudo bem? Vou de novo. Para você ver se é igual, ou você vai simplificando, ou então já vê de cara, ó. Por quê? Para ser igual, o número que multiplica em cima, também multiplica embaixo. Para achar esse número, você pega 74 e divide por 2, que é exato. 37. Agora, você vê se 5 vezes 37 dá 185. Por quê? 2 vezes 37 dá 74. Como é uma fração, para ser equivalente, embaixo também tem que multiplicar por 37. Deu certo? Então, verdade. 0,9999 igual a 1. Gente, 0,99... Como é que tu faz isso daqui? É uma dízima. Como é que é essa dízima? Em cima, uma setão. Em cima, sempre é o período que é que se repete. Então, é 9. Embaixo, é um algarismo para cada número que se repete. Um algarismo 9, tá? Então, como é que eu faço para achar dízima? Qualquer coisa, dá uma olhada. Se você está no nosso curso, está sendo transmitido também para o nosso curso, tem lá o nivelamento ou nas aulas de dízima mesmo. Agora, se você está no YouTube, está ou não estuda com a gente, a gente te ajuda também, cara. Tem uma matemática básica para passar, que a gente ensina isso, tá? Então, olha só. 9. O numerador sempre é quem se repete, que é 9. E embaixo, você bota... V. Quantos números estão se repetindo? Se for 1, bota o 9. Se for 2, bota dois 9. Como é que é só um número se repetindo, fica um 9. 9 por 9 dá 1. Então, isso é considerado 1. Verdade. Ah, mas para mim não é. Mas a prova, considera, todos os livros consideram com 1, porque é um limite, isso tende, você chega lá. E quando você monta essa fração, dá. Tá legal? Beleza? Agora, 4, 6 é menor ou igual que raiz de 51, menor ou igual a 7. Gente, primeira coisa. Como botou uma raiz, aqui está 6, menor ou igual a raiz de 51, menor ou igual a 7. O que você vai fazer aqui na maldade, no coração? Qual é a 6? Pensa na raiz. 6 é a raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Vamos ver. O que ele acabou de falar? Que a raiz de 51 está entre 6 e 7. 7 é a raiz quadrada de 49. Galera, 51 é menor. 51 é maior que esses. Ou seja, raiz de 51 com certeza é maior que isso. Então, aqui é falso. Renato, eu não entendi essa última. Olha pra cá, gente. Conceitos básicos, eu sei que acaba ferrando a gente, né? Por isso que desenvolvemos esse módulo de matemática básica. Raiz de 51. Gente, 7 é a raiz de 49. Se a raiz de 49 é 7, a raiz de 51 é maior. Concorda? Bota fé comigo. Se a raiz de 49 é 7, a raiz de 51 é maior. Por quê? 51 é maior do que 49. Quando ele bota aqui, ele está dizendo que está entre. Não está entre. Ele é maior que 7. Ele está dizendo que está entre 6 e 7. A raiz de 51 é maior do que 7. Então, isso é falso. Então, é correto afirmar que 1 e 4 são falsas. Gabarito, letra D. Marca o V da vitória. Show! É pra fazer a prova e arrebentar. Maravilha? Dá o teu pause. Copia. E chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Que pena. Estava tão gostosinho. Mas eu tenho certeza que fechamos 2018 aí com chave de ouro com esse aulão. Aproveite a promoção de 4 anos do Matemática pra passar. 40% de desconto em todo o site. Então, corre lá. Perdão. Corre lá no nosso site e aproveite. Tá legal? É só até as 11h59. Amanhã não adianta. Amanhã vai chorar. Como diz o Marcão, Cuxulô, Caximbucá. Então, até as 11h59. Vamos na nossa frase? Vamos lá? Trabalhe duro em silêncio. Deixe o seu sucesso ser o seu barulho. Galera, você tem que trabalhar duro em silêncio. Fale focado. Que o sucesso vai acontecer. E ele vai ser o barulho. Ele que vai mostrar pra todos. Até porque você não tem que fazer nada pra mostrar pra ninguém. Você tem que fazer pra mostrar pra você. Pra sua família. Por quê? Você e eles são os maiores beneficiados pelo que você faz. Tudo bem? Então, trabalhe duro em silêncio. Que o sucesso vai fazer barulho. Vai chegar. Continue estudando. 2018, vê onde você pecou na parte dos estudos. Pra em 2019 a gente melhorar. E conte sempre conosco do Matemática pra Passar. Galera, uma boa virada a todos de ano. Muita luz. Muita paz. Que 2019 seja um ano muito bom. Mas pra ser muito bom, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Trabalhar duro, em silêncio, que o sucesso vem. Conte sempre conosco. Porque Matemática é pra Passar. Gente, foi um ano muito bom. Fizemos muitos aulões, muitos vídeos. Pensando assim, eu tava pensando uma retrospectiva, assim, no outro dia, na minha cabeça. Foi um ano muito bom. Fizemos muitos vídeos, muita coisa boa aconteceu. Ajudamos muitas pessoas a realizar seus sonhos. E que em 2019, isso continue acontecendo. O que dependa da gente, vai acontecer. Agora, pra dar certo, nós dois, temos que estar em sintonia. Nós dois, eu e você que tá assistindo esse vídeo. Temos que estar em sintonia. Se a nossa sintonia for boa, o gabarito, a sua aprovação vai chegar em Matemática, não vai ser mais o teu terror. E nós estamos te esperando. Valeu? Gente, boas festas. 2019 vai ser o ano da nossa vitória. Show? Beleza. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado por todo esse ano de 2018. No ano de 2018, nós crescemos mais de 100%. Nós chegamos a 100 mil inscritos em janeiro. E estamos fechando o ano aqui com mais de 225 mil inscritos. Então, não para de crescer o MPP. Estamos esperando em vocês. Estou falando isso do nosso canal no YouTube. Foi um ano sensacional. Que venha 2019 com muita paz, amor, trabalho, que o sucesso vai vir. Valeu, gente. Muito obrigado. Boas festas. E 2019. Eu tô te aguardando. Matemática é pra passar. Vai passar. Beijo.